A única forma de consertar o Brasil é eu, você, todo mundo, votar nos bons políticos e parar de votar nos ruins. Simples assim. Você não precisa levantar um dedo nem sair da sua rotina atual. O problema disso é como escolher. Como saber, no meio daquele monte de cara sorridentes, quais são os honestos e quais são os bandidos. Para ajudar nessa escolha, criamos o Ranking dos Políticos. É uma ferramenta para ajudar a decisão de voto. O Ranking junta dados de políticos do Brasil todo. Olhamos se o político falta muito ou comparece ao trabalho. Olhamos se ele está envolvido em escândalos de corrupção. Olhamos se ele vota leis boas ou só pede mais verbas e gastos. Cada fator tem uma pontuação e com isso construímos o Ranking. O Ranking ordena os políticos do melhor para o pior. Ordena também por estado ou cidade, para ficar mais fácil você escolher. Essa iniciativa não pertence a nenhum partido ou grupo de interesse. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a votar melhor. Se juntarmos milhões de cidadãos, votarmos nos bons e pararmos de votar nos ruins, colocaremos os bandidos da política para fora e ajudaremos o Brasil a melhorar. Divulgue o Ranking para todos os seus conhecidos para que possamos votar melhor.